É que nós vamos fazer um peão de XT Só pra tu conhecer a favela É que nós vamos fazer um brinde a você Precisa minha gata Cinderela Tem uns que implora pras gatonas de copa acabando a pala Se ela fura ela se usa e mó viagem Ela parou de miragem e o que o bonde tá atrás E o que na face lançou logo a tatuagem Completizando a missão DJ solta o tamborzão E as pequena a nota é a solução E com as patricinhas e o pai Ela sempre vai pagar de santinha Tão em sentido da quebrada Vai se empinar todinha Tão de meia noia a zero E o peão que eu quero Vai se empinar novinha Vai se empinar novinha É que nós vamos fazer um peão de XT Só pra tu conhecer a favela É que nós vamos fazer um brinde a você Princesa minha gata Cinderela É que nós vamos fazer um peão de XT Só pra tu conhecer a favela É que nós vamos fazer um brinde a você Princesa minha gata Cinderela E aí, Gui Santíssão, você tá mostrão, hein? E aí, Gui Santíssão, você tá mostrão, hein?